O assunto relata-se o presidente da Comissão C, deputada Angélica Ranzel, do jornalista Cira e do Parlamento Nacional Semana Nen. O presidente da Comissão de Finanças Públicas, pedido o governo neberruçou o montante tocom atosrua walunuluresignen.alunen, o Parlamento consegue reduzir o tocom atosrua walunuluresignen.alunen, o Parlamento Nacional forfila rio atos lima neber governo aloca o fundo covid-19 neber parlamento atuusa ba fiscalização forfila ona ba cofreestado. Tamba tur, deputada Fretilin, o Parlamento halonanes fiscalização usa o São Rússio dotação orçamento trimestral neber. Tamba ne, la precisa retang o São Rússio fundo covid-19. O levantamento extraordinário, a gente tem que ver com isso, com a bancada Fretilin contra a internet, mas a gente tem que ver com isso, com a fiscalização, usa o orçamento do outro, e a gente tem que ver com o levantamento do financiamento, o governo, a atividade, o governo afeta com a covid-19, e o mundo afeta com isso, e a gente tem que ver com isso, e a gente tem que ver com 150 milhões de reais. A gente tem que ver com isso, mas naquela altura mudou até 500, mas o parlamento nem é lei, mas eu sei que a minha revoga, ele fala, para tudo não é, vou falar com a caixa de tesouro, porque não é que a caixa de tesouro, ele usa, ele fala. O São Rússio montante, rio atos lima ne, alocação no se governo do Parlamento Nacional nem é privativo, ato utiliza da fiscalização durante a execução do fundo covid-19, nem é antes nem, o governo aloca tocam atos ida lima nulo, a fim ralo levantamento da hulug, o fundo petrolífero. Mas durante nem, o Parlamento Nacional consegue executar, também o moço critica para o público no Parlamento Rássico e a dotação orçamental trimestral para atividades de fiscalização. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN.